Meninas, eu hoje acordei com um pouco de tosse. Estou me recuperando da gripe, mas ainda tem essa tosse aqui e hoje o tempo é frio. Aqui hoje é frio, chove, porque é outono aqui na Suíça e é frio o tempo, mas hoje é o dia de eu fazer a minha hidratação no cabelo. Eu vou fazer e vou mostrar a vocês como é que eu estou fazendo a minha hidratação atualizada, né? Depois do Big Shop. Então, eu vou fazer e vou mostrar a vocês como é que eu estou fazendo, ok? E antes de tudo, dê um okzinho nesse vídeo, se inscrevam no meu canal e se puderem, compartilhem também esse vídeo nas redes sociais, ok? Beijo e vamos à hidratação. Então, meninas, primeiro, antes da minha hidratação, eu vou passar esse óleo aqui de ricino em todo o meu cabelo e vou deixar por 15 minutos. Eu pego o óleo de ricino. Então, eu vou passar como se fosse uma humectação, fazendo mechas por mechas, deixo por 10 a 15 minutos, aí depois eu aplico a minha hidratação. Aí depois que eu deixo esse óleo por 15 minutos, o que eu faço? Eu lavo o meu cabelo e aplico a hidratação, ok? Outra coisa também, meninas, esse óleo eu aplico antes de lavar o cabelo e deixo, né? Massagei o couro cabeludo. Então, vamos lá, né? Essa aplicação. Não reparem o meu cabelo, que tá assim. Eu apenas me acordei. Estou aplicando o óleo aqui um pouco na mão. Desculpe a minha voz, tá? Porque eu tô rouca, com tosse, me recuperando da gripe. Gripe aqui na Suíça se diz influenza. Estou me recuperando da influenza. No Brasil é gripe. Aqui, normalmente, eu não tenho cuidado muito bem no meu cabelo, tadinha. Então, dá precisão, realmente, desse tratamento de choque com esse óleo que eu vou deixar os 15 minutos. Pra quem tiver assistindo esse vídeo, espero que gostem e que se inscrevam no meu canal, né? Pra mim ajudar a crescer. Depois, eu mostro a etapa da hidratação. Vou aplicar um pouco de óleo nos dedos. O que eu vou fazer? Vou massagear meu couro cabeludo, só com a pontinha dos dedos. Pra estimular a circulação sanguínea. E eu vou ajudar no crescimento de uma cadequinha por 15 minutos. Agora eu vou preparar minha hidratação. Vou utilizar com esta máscara aqui. Da KeraSolim. KeraTina ao Sol. Uma coisa assim. Mas eu gosto que ele é a base de uma pedra de caripeio. Então, eu vou pegar com o meu pincelzinho um pouco. E colocar aqui na minha vasilha. Eu vou misturar com um pouco de azeite de oliva. Porque eu sempre vou hidratação óleo de oliva. De azeite de oliva. Esse aqui. Adoro. Como faz tempo que eu tô sem hidratar meu cabelo. Porque eu tava sem tempo. Então, hoje eu quero reforçar com muito óleo meu cabelo. Então, meninas. Eu lavei o meu cabelo. Né? Fiz a amectação. Agora eu lavei o cabelo. E olha a quantidade de cabelo que tá caindo. Incrível, né? Depois de três meses no Big Shop, meu cabelo tá assim. Três meses depois, caindo. E é isso que está acontecendo com o meu cabelo. Bom, eu fiz a amectação, lavei e agora eu vou hidratar o cabelo. Primeiro eu aplico um pouco de creme em toda a região do cabelo. Pra facilitar a divisão das mechas. E depois eu vou aplicar a amectação, mecha por mecha. E não vou. Como eu fiz com a amectação, eu faço com a hidratação. A mesma coisa. Aplico umas mechinhas e dou essa massagem aqui, ó. Olha só, o cabelo tá grande. O problema é que encolhe quando seca. O fator encolhimento é enorme. Incrível, ó. Como encolhe esse cabelo, meninas. Em vez da hora dele crescer, pra poder ver, né, o crescimento tanto seco, né. Porque eu tenho um rito, eu só vejo o crescimento dele no olhar, nos caixas por aí, solto. Então, meninas. Fiz a amectação, hidratei o meu cabelo, finalizei e esse é o restado. Ok? Ainda está hundo, né, não chegou ainda. Mas esse é o restado do meu tratamento de hoje, ok? Então, se vocês gostarem do okzinho, um okzinho, se inscreva no meu canal. E até os próximos vídeos. Se vocês quiserem ver como é que eu seco o meu cabelo, já tenho um vídeo aqui no meu canal. Mostrando como é que eu seco o meu cabelo com difusor, ok? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.